Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe, gostaria de convidá-los a subscrever. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de suportar esse canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos começar. Se quiser, deixe seu comentário. Faça sua pergunta. Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição da Amazon e da Shopee. Muito obrigado, boa noite. Com este expressivo paralelo entre Batalha de um dia e 800 anos de fadiga, Maquiavel exprime de novo a sua polêmica contra a política territorial de Veneza. Com esta forma, um tanto vaga, Maquiavel parece referir-se às desventuras do Império e de seus exércitos na Idade Comunal, conforme se preende no período seguinte. Muitas das grandes cidades tomaram armas contra seus nobres. Ela vai da queda de Arrigo VII, 1318, portanto, até de Carlos IV, 1355 a 1368. Alberigo da Barbiano, conde de Cunho, fundou a companhia de São Jorge, morreu em 1409. O termo virtu é aqui usado ironicamente, mas uma construção que revela um momento de alta comoção. Observe como uma progressão do Perticípios invadida, brilhada, violentada, vilipendiada, incidida em uma crescente personalização da Itália. Se de fato, os dois primeiros se referem ao ponteitório, os outros dois sugerem a figura tradicional destidante, e sobretudo, de Petrarca, de Canção, a Oritalia, a Itália, da mulher ora bela e gloriosa, ora chorosa e desonrada. Capítulo XIII. Ver a definição desses exércitos no capítulo anterior. Referência tentativa realizada por Júlio II de conquistar Ferrara, após a tomada de Bolonha. Ao invés disso, teve que abandonar inclusive Bolonha, quando então se aliou ao Fernando, católico Santa Liga. Como vimos, trata de Fernando da Espanha. A partida estaria perdida para Júlio, se não tivesse aparecido uma terceira carta, isto é, uma outra possibilidade além das duas referidas anteriormente. perder e ficar redorotado, ou vencer e tornar-se prisioneiro, de quem tivesse o controle das tropas auxiliares. Os espanhóis foram derrotados em Ravenna, 1512, pelas tropas francesas comandadas por Gaston de Forras. Intervieram, porém, 20 mil soldados suíços, também eles pagos pelo Papa, com esta terceira carta, que ninguém esperava o Papa conseguiu simultaneamente expulsar os franceses da Romanha e da Lombardia, e não ficar nas mãos dos espanhóis, porque os suíços foram vencedores. Já examinando esse fato, o Comarcavel foi um dos protagonistas, os 10 mil soldados da Gasgonha e da Suíça, que Luís XII concedeu à Florença em 1500 para reconquistar Pisa. Giovanni Cantalduzeno, durante a luta contra a dinastia rival dos paleólogos, aliou-se a sultão da Turquia, que lhe enviou o filho Salomão com o exército. Foi este o início da expansão turca na Europa. Construção fortemente irônica, quem quiser não poder. Primeiro capítulo VI, Maquiavel justifica este exemplo antigo, com o fato de que Irão já havia sido citado por ele. Carlos VII, vencedor da Guerra dos Cem Anos, contra os ingleses. Companhias de Ordenança eram os núcleos que antecederam a formação do deserto francês. Luís XI usou os suíços na guerra com o seu datários de Borgonha, Carlos o Temerário. Veio capítulo III, esta é mais uma daquelas referências refletidas que liga intimamente o conteúdo deste texto. Contra Tários Gouldo foi o início da ruína de Roma. A prática começou com Valente, em 376, e continuou com Teodose, em 382. Não há de mais estável e fraco que a fama de uma potência que não se apoia na própria força. Frase de Tácito, Anais, 13, 19. Citada de memória por Maquiavel e, portanto, bem diferente do texto original. O sentido, porém, é o mesmo. Neste capítulo foram citados como criadores de exércitos, próprios César e Borges, Irão e Carlos VII, além de Davi. Capítulo XIV, Francesco Forza, Veio capítulo I, Lodovico, O Mouro, perdeu o poder em 1500, Massimiliano Forza, posto na direção da Liga, perdeu-se em 1515, após a vitória de Francisco I, rei da França. Em Mariaglano, 13 de setembro de 1515, essa referência confirma, portanto, a hipótese de que o príncipe, escrito de uma só vez entre julho e dezembro de 1513, tenha sido submetido, senão, a uma verdadeira reelaboração, pelo menos alguns setórios, nos quais é difícil atualmente ter uma ideia precisa. Veio capítulo XV, Filipe Mendes, foi comandante da Liga Cueia, e viveu de 253 a 183 a.C. Capítulo XV, Verta, efetuada e dela casa, expressão famosa, o que Machiavral marca a sua separação dos pensadores políticos anteriores, de tanto vai notar que na época a causa eficiente ainda não era tão privilegiada como mais tarde. O advento da ciência moderna iria ser, isto talvez sirva, portanto, como índice dessa valorização essencialmente moderna da eficiência. Serve-se uma inversão operada por Machiavel após denunciar a ineficácia do discurso tradicional taxado de imaginário e oposto à verdade efetiva das coisas. Ele se volta para o problema da imagem do príncipe e sua fenomenologia, e não do que seja em si mesmo, ironicamente, o mundo imaginário dos pensadores, tradicionais se unem ao imaginário popular acerca do príncipe. Notar emprego da expressão condições humanas, que em nosso século veio muitas vezes a substituir o conceito de natureza humana, infame, a má fama, na qual ocorreria quem tivesse os vícios que podem causar a perda do Estado. Capítulo XVI A má fama de ser avarento É interessante citar aqui guiciar Gini e ver como ele desenvolve o mesmo argumento, estando no todo de acordo com Machiavel, mas articulando diversamente os discursos. Mais detestável e mais perenciosa em um príncipe é a prodigalidade do que a parcimônia, porque não podendo aquela existir sem extorquirir de muitos, é mais ingerioso ou súdito tirar do que não dar. Contudo, parece que ao povo agrada mais o príncipe pródigo do que o avaro. A razão é que, ainda que sejam poucos aqueles a quem o pródigo dá em relação àqueles de quem tira, que necessariamente são muitos, como foi dito outras vezes, a esperança necessariamente são muitos, como foi dito. A esperança tem sobre os homens um poder tão maior do que o temor e que mais facilmente esperam estar incluídos entre os poucos a quem é dado do que entre os muitos de quem é tirado. Recorde, recordações, 173, edição Lortier, página 76. Luiz 12, Fernando o Católico, na Carta à Vitória, de 26 de agosto de 1513, no mesmo ano que escreveu o príncipe, Macavel chama de Tachanho e Avaro, e que de resto era um fato admitido por todos. Muito obrigado.